Oi pessoal, se você é novo por aqui, meu nome é Débora Yukari e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como decorar no estilo Japandi. Você conhece esse estilo? Ele é a mistura do design japonês com o escandinavo, por isso o nome Japandi. Eles são estilos semelhantes, mas com algumas características diferentes. A começar pela paleta de cores. Em ambos os estilos a gente encontra muitos tons neutros, mas no estilo Japandi encontramos muito mais o preto e tons terrosos. Enquanto no estilo escandinavo a paleta de cores fica mais nos tons neutros, tem muito branco e cores pastéis. Se você ainda não conhece o estilo escandinavo, recomendo você dar uma olhadinha depois no post que tem lá no blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A escolha da paleta de cores também tem a ver com outro fator que se diferencia do escandinavo, que é a questão do contraste. No estilo Japandi o contraste entre os elementos é bem-vindo, por isso ele aceita mais o preto e algumas outras cores, desde que elas tenham baixa saturação, ou seja, contrário das cores vibrantes. Outra característica do estilo Japandi são peças com design minimalista, então escolha peças que tenham geometrias simples. Nada que tenha muitos ornamentos, aqui o menos realmente é mais. A qualidade é muito mais importante do que a quantidade, então prefira peças assim do que assim. Os itens dentro do espaço também devem ser muito bem escolhidos e organizados. No Japão existe uma técnica chamada danshari. Ela basicamente consiste em três passos. O primeiro é você não adquirir aquilo que não é necessário. O segundo é você jogar fora aquilo que não te serve mais ou aquilo que não te traz alegria. E o terceiro passo é você desapegar dos bens materiais, realmente apreciar a vida, que vai muito além das coisas que a gente possui. Talvez você conheça esse termo através da Mari Kondo, que é especialista nesse assunto. Ela já lançou vários livros sobre organização pessoal e tem um programa na Netflix. Outro conceito estético relacionado ao danshari é o abissado, que preza pela beleza da imperfeição, daquilo que está incompleto, daquilo que é impermanente. Então características como assimetria, aspereza, irregularidade, simplicidade, economia são coisas de grande valor. Por isso, materiais e peças artesanais são um ótimo exemplo. Você também pode utilizar móveis mais baixos, próximos ao chão. No Japão é muito comum o uso de tatames, porque aí é possível você estender um futão ou um colchão durante a noite e durante o dia ele pode ser recolhido, dando espaço para algum outro propósito. Como você pode perceber, está tudo interligado. O tatame existe para cumprir o papel da simplicidade, porque ele consegue unir os propósitos de comer e dormir em um só elemento. Além da simplicidade, outro aspecto que os japoneses tradicionais consideram importante é o conceito de ma, ou o conceito do espaço negativo. Então os objetos devem ficar distantes uns dos outros e esse espaço entre eles ajuda a estimular a criatividade. Outro fator importante nos interiores japoneses é a integração do espaço interno com o espaço externo. Na arquitetura tradicional japonesa, o interior e o exterior eram geralmente separados por painéis de correr, que tinham uma estrutura de madeira e eram preenchidos com papel translúcido. Isso porque para eles contemplar a natureza era algo muito importante. Como vocês podem perceber, o estilo Japão traz muitos conceitos da decoração tradicional japonesa, mas misturados com o estilo escandinavo, ele fica ainda mais elegante e atual. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse estilo, que está super em alta. E não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, deixe um comentário falando sobre algum outro estilo que você quer que eu fale por aqui. Obrigada por assistir. Tchau!